Cara, eu creio que estamos ao vivo Calma, cadê o Gus Faga? Ele deve estar procurando no outro Tá procurando o que? Deve estar procurando a gente no servidor do Zelda Studios Cabeça de marmita Olha eu Vou botar o Spotlight aqui, rapaz O Zorn Hub Tá filmando O Zorn Hub Oi? O Zorn Hub Não, cara, Zorn Hub não Não, cara, você entendeu errado, eu falei Zorn O que é um Zorn? É um Zorn Hub, cara Eu não conheço essas coisas aí, cara É o Zorn Hub, cara É um site do jogo chamado Streamer Live Simulator Ô, bicho, faz um favor aí Muda o título da live e a capa Fala pra ele entrar aqui logo, cara Fala Vou jogar um perfume no controle aqui pra limpar O tal do Star Wars era pra tá do Rocket League Que foi o último que a gente fez Você limpa seu controle também, mano? Ou você deixa ele no... Cara, sim Sujo Eu meti... Eu vou limpo com... Eu geralmente eu limpo com... Palito de dente, né? Perfume Perfume? Sim, cara Não, eu digo pra tirar esses cantos de... Do analógico, você fala? Não, que ali, ó Nas aberturas de encaixe dele Ah, tá Sim Fica sujo É Só dá com perfume que sai, cara Ou álcool Isopropílico Garantia Legal Perga, perga Ele tá vindo aí, bicho? Tá vindo Tá vindo, tá checando Entra aí no Discord, cara Ele vai falar que não tá entrando Que ele não tá conseguindo chegar na sauna Na sauna? Na sauna aqui Mentira, a sauna é da hora pra caralho Ele não tá conseguindo chegar na sauna Na sauna? Tô mal vivo, bicho Beleza, eu sim Quer que eu te mande o link? Manda aí, manda aí Pera aí que eu vou arrumar o nome Da live Que tá Star Wars Squadra Eu tô... Tô fudido aqui, cara Vou falar pra você A gente não pode falar palavrão, né, velho? Não precisa mandar link não, cara Já entrei Caramba Novo jogo Star Wars Não precisa mandar link não, cara O Gustavo não vê... É, não Eu vou mudar a capa aí Fica tranquilo Não compartilha o link ainda Agora o Gustavo é um trader de língua exponencial também Bicho, bicho Você vai ter que trocar o... Descrição Sim Eu tô arrumando aqui Vê se apareceu aí agora, bicho 3, 3, 3 de linguiça Você colocou ele aqui, bicho É... Tchau... 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 Aí, voltei, cara Beleza, cara Vê se mudou o título aí, bicho Atualiza a página É, eu vou ter que atualizar a página Como é que eu vou ver os comentários? Aham, mudou No bando, no competitivo do Rock Isso, cara Agora eu vou mudar a imagem Até o descrição Isso, garoto Agora vê se Vamos ver se a imagem já foi Até o descrição Ó, mudei a imagem, vê se foi Já acertei tudo aqui, bicho Fica tranquilo Ainda não Ainda não? Ainda não Comentaram aí na live, bicho Quem foi você? Foi eu mesmo Caralho, por que que o meu áudio tá mais alto que o seu, cara? Tá mais alto? Porque eu preciso aumentar o meu, então Tá me ouvindo agora? Calma aí Agora eu acho que o meu tá muito alto Tá me ouvindo agora? Deixa assim, deixa assim Calma aí Tá bom Tá me ouvindo agora? Deixa assim, deixa assim Você mudou a imagem aí? Opa, pera agora Eu mudei aqui Só que no YouTube Studio aqui é bugado Ah, você também usa essa Bosta aí Cadê o Cucu? Cucu de Malaya Cucu de Malaya Vamos jogar uma aqui Enquanto ele não entra Jogando uma? De dois E depois a gente vai pra de De três Isso Calma aí que eu vou sair e fechar o YouTube aqui Estou ficando sem bater Aê, mudou Mudou a capa, mudou a capa Pronto Podemos jogar em paz Puta, você começou Gustavo a entrar Falei? Entrou? Oxi Ai, ai, ai Ai, ai, ai Mas ele tá Alô Aê Beleza Vocês criaram Vocês criaram esse bagulho Pra fazer o curso do cara lá? Sim, cara Sim, sim Na verdade era só lives Ao vivo Eita Tá meio lagado aqui Pera aí Tranquilo, cara Fala pros caras aí Esperar, cara Cara, tem uma coisa de errado Comigo Vocês pagaram mesmo O curso do Bermontrader, mano? Não, cara De graça Agora o gordo quer cobrar da gente Porque a gente fez de graça Não Isso aqui é cobrar de quem tem Não É, mas Ele quis cobrar da gente Porque ele só pula Que a gente Opa, a gente tirou o carro Traz ele pra cá Ai, meu Deus Traz ele pra cá Pra eu tirar porra O negócio no Onix Cara, eu tô lagado Eu não sei porquê A live Eu tô vendo a live aqui Tá lagado mesmo Mas pelo menos Pode deixar no Onix Ô, meu Deus Deixa com você Vai, deixa com você Aí eu Quando eu for de carro Que amanhã eu não vou conseguir Ai, acho que eu tô de volta Deixa com você Então, aí Deixa no seu assalamento Lá tá no porta-mala Tô de volta Tô de volta, cara Acho que parou de lagar Oi? Não Tchau Tô subindo, hein, cara Ai Tô indo pro gol A gente tá ao vivo já, né? Sim, cara Já, cara Já ficamos jogando Opa Tá tranquilo Todos nós somos pais Ou não, né? Como é que foi o curso Do Berman Trader, mano? É exponencial, cara A gente perdeu O último episódio Porque eu fui ver o Tenet Eu acho que ainda precisa A gente precisa fazer um curso Muito pica presencial Pra mandar esse bagulho aí Algo zaço Não, eu não vou ser trader, não, cara Porra, cara Mó legal Que zoeira Ah, cara É, tipo A gente viu mais Pra saber como A gente viu Porque a gente é fã Do Berman Trader É você, hein Pra acabar Esse me avisa Já abriu o jogo, bicho? Uhum Beleza Vou dar a Anony aqui tomando já Hum Ô, Pedro Opa Devolve o macaco Devolve o macaco Sabia Sabia Eu também Sabia Por um tempo Passou na minha cabeça, cara É tranquilo Eu já escutei isso Umas 10 vezes hoje Pedro, devolve o macaco Até o professor Filha da puta Você que tá vendo Nessa live aí Que bravo O cara Ficou falando isso O bicho titulando a live Devia ser Somos ouro No Rocket League Não, cara Não somos nudos Olha lá Tamo botando os caras aqui pra mamar, hein Mano, tá acontecendo isso, velho O que? Ô, bicho Tá ficando jogando bem Eu preciso olhar os comentários Você já compartilhou o link? Não Eu não compartilhei ainda, cara Não, não Não precisa pra compartilhar, não Não tem que compartilhar, cara É devero Obrigação Ai, meu Deus Sou o gol pra compartilhar o link Deixa eu abrir aqui os comentários Puta, tá compartilhando o link, velho Caralho Eu também Eu acho Meu Deus Que bosta Não, não Fica tranquilo A garantia é legal Perga, perga Dinha Chache ao vivo Chache ao vivo? Chaches Chache 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 ao vivo Pô, tô dando umas lagadas Depois eu vou fechar Acho que é o navegador aqui Que eu deixei aberto Tá consumindo isso Tá dando uma travada? Uma travada Ah, meu Deus Ainda bem que tinha um salvador atrás Salvador ali? Isso, meu Oh, meu Deus Não Meu Deus É o salvador Tá gravado? Tá filmado Tá gravado Tá gravado, cara Documentado Bom, bom, bom Gostei Filho da puta Não dá pra ser todo dia Mas você Mas você tá exponencial Mas a gente tá perdendo Não pode Não, não Fica tranquilo Fica tranquilo A gente não tá tendo resultados exponenciais Agora teve Agora teve Agora teve Agora teve Hum A gente inventa A gente inventa Bola pra frente Que atrás O golaço Pedro, devolve o macaco Pedro, devolve o macaco Oh, meu Deus Um macaco com o falante O macaco vai cair Corre que o macaco tá correndo Eita, ferro Aquele vídeo do macaco com a K47, mano Eita, ferro Você viu aí a defesa? Nem, mano Tira daqui, meu Essa bola Caraca, ela ainda ficou, velho Ó, 10 segundos pra fazer o gol, hein Ah, já era Não vai Não vai, não Não vai Não vai Não deixa a bola cair, man Aí, vamos jogar Los voladores Você viu se o áudio tá bom aí? Ah, tava bom na hora que eu vi, cara O do joguinho O de vocês Ah, não viu Deixa eu dar uma olhadinha aqui Pra ver se continua bom Tá filmando? Vai, vamos pro menu Pra entrar o guçoado aí Vamos aí, cara Vai pro menu Pra entrar o guçoado aí No cu de vocês Que isso? Já vem aí, bicho Rapidão Peraí que minha tela Minha tela tá laranja, cara Modo noturno do Windows Tá sendo ativado Eu acho que o jogo Eu acho que o jogo tá um... Não sei O quê? Eu acho que o jogo Talvez esteja um pouco baixo Quem? Do seu Te perguntou Ixi Ah Zoeira Não sei nem se o jogo tá alto Porque tá na tela de load É porque eu tô... Tava no menu, cara Chega aí, chega aí, mano Vou só o nariz, ó Peguei Vou só o nariz Não faça isso Devolve o macaco Pedro Devolve o macaco Então, eu acho que o jogo tá bem baixo aí na live É mesmo? Meu bem, tá agora É Exponencial, cara A gente perdeu o último episódio Não, cara Tá de boa Porque eu fui ver o Tenet Ah, é? Você foi ver o Tenet? Sim, cara Entra no grupo aí, bicho Eu fui a sua maria de verdade, pô Já mandaram o convite? Sim Beleza, vou entrar aqui Mario Games Mario Games P Mario Games P Você vai de carro gordão também, bicho? O chifão tá ligado Eu vou, cara Eu só vou de carro gordão Então o áudio da live tá de boa? Do jogo também? Cara, ao meu ver, sim Talvez eu seja incompetente Deixa eu abrir os comentários aqui Eu também quero ver essa porra de comentário aí Vê se o áudio tá bom aí, ô Os caras me chamam Pô, o áudio tá bom, cara Pena que o Pelé morreu, né? Então beleza, cara Pelé morreu? É O bagulho é muito troll, velho É mentira, bicho Não morreu, não Tá até triste já Depois do Louro José, mano Mano, o Louro José morreu, velho Achei isso bizarro, velho Morreu o cara, velho O Louro José Consequentemente ele morre junto, cara Não tem Louro José sem o cara lá, velho Os malucos vão ter que contratar o Guinho Pra ficar no lugar O Guinho O Guinho, tá vendo essa colher? Essa doença é maravilhosa, neguinho A gente é o azul, né, mano? Sim Fica tranquilo Fica tranquilo Tô no gol aqui Só esperando a marmita vindo A bola já foi removida A bola retornou A bola foi removido Vai, Mario Mario, pegadinha, games Mario, games Games, Mario, pegadinhas Games, Mario, pegadinha Eu vou matar vocês, não Eu vou destruir vocês Eu sou melhor que a polícia Eu sou melhor que vocês Boa Alguém dá uma segurada aí no gol? Tá Eu vou Eu tô subindo Cruza pra mim Vê se não dá uma Vê se não dá uma sugada Ihhh 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 Nossa Eu tô escalando a parede Olha lá Eu vi, mano O que que você tá fazendo? Olha ali, olha Eu não vi a cã O que que você tá fazendo? Eu não vi a câmera, mano Não, não Fica tranquilo Fica tranquilo A cara do Giovanni na live foi a melhor É Vá lá, Mario Games Pro menos ficar direito agora aqui Quer ir pra lá, ou o Victoria? Cara, eu não entendi, mano O que que o Swat tava fazendo Ó Tá brincandinho de escalar a parede, ué Eu tava mesmo, mano Essa é a verdade Essa é a verdade Tava realmente brincando de escalar a parede, cara Eita, nois A bola não ia chegar na gente Ah, ia cagado, hein Só o seguinte Vai pra vocês Eu fico Não, eu defendi a bola, mano Aqui deu ruim mesmo, ó Olha Que cagadaça É que você Faz os ataques foda na live, bicho Não, não Fica tranquilo Fica tranquilo aqui Que o pai é pai Que o pai é pai Eita, eita Não, cara Fica tranquilo O pai? Puta, eu nem vi Que configuração que tá live De Full HD De 3D Blu-ray Cara Não tá ruim De cortar a live, cara Tá bonito Tirei Não Caraca, deu um grito Aqui um pouco alto Mano, dá pra ganhar Esses caras são ruins, mano Tá 3x0, velho A gente que tá A gente que é otário, mano A gente que é otário Porque os caras são ruins Não são, cara A gente tá muito brincalhão, mano Tá muito brincalhão, mano Tá muito brincalhão Tomou o primeiro gol Já era Tirou emocional, mano Calma, filho Ó a garantia legal Perga Perga No controle Joga Rocket Ó o domínio de bola Do moleque Uh 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 Tendo é que o meu quadrado Não funciona, cara Não, não Fica tranquilo Fica tranquilo Passa pra mim Black, cachorro O cachorro preto Sexto É o golaço Ah, velho Que mentira Que não foi gol, mano Isso é algoritmo Esse cara tá usando O algoritmo Lá do Golazo do Big Z Big Z, mano O cara do Tá dando onda Tá dando onda Um dos melhores filmes já feitos, cara Como é que ele não ganhou a melhor animação do Oscar? Porque não era Lógico que era É até hoje Puxa vida Que derrota trágica Menos Os caras não são tão bons A gente que vacilou Ficou falando um monte de groselha A gente não estava concentrado A gente não estava concentrado Isso aí, mano Vário games Vário games Que foi? Tava escalando parede Igual você Igual você Gulaço, mano Vou fazer aqui Olha o golaço Isso aí Boa, boa Que parte que tá chegando, hein Eu tava escalando parede, cara Eu tava escalando parede, cara Eu tava escalando parede, cara Tá escalando parede, mano Ih, ó O meu V-Sync tá ligado Pelo amor de Deus Tava desligado Por isso que tá lagando Essa V-Sync, mano O que é V-Sync, mano? Ó, sincronia vertical, cara Pra não ter Eu sei, cara Caralho, tava 3, mano Pior que tu pensava Não, não Fica tranquilo E os carros dos caras Tudo igual, né? Vamos de novo Vamos, cara Aqui podemos ver Que os caras são muito melhor que eu Pô, porque só o Mario Games tá ouro A gente não tá mais Eu nunca fui, cara Porque o Mario Games jogou uma sozinha ontem Caralho, Mario Games Então você é desses agora Sim, cara Caralho Ele é aquele cara Falou, vou dormir Eu recordo no outro dia com um charupado E uma vez que eu tava jogando Among Us com o Rodrigo Eita Puta que pariu, hein? Continua a história do Among Us, cara Uma vez que eu tava jogando Among Us com o Rodrigo E o Pedrinho Ó, tava ali, ó O Pedrinho tava, lembra? Tava o... O Rodrigo Você foi tomar água? Não, o Rodrigo e a amiga dele lá O Kira e o L, não era? Aí depois a gente... Aí depois o Rodrigo falou que ia sair A amiga dele saiu também Aí depois eu... Ah, o Rodrigo falou... O Pedrinho entramos em outra sala Com o Kira e com o L E eu fui quicado Aí eu falei, caralho... O Rodrigo falou que não era o Kira Então por que que eu fui quicado? Aí eu não sei, meu parceiro Se o cara falou que eu ia dormir O Rodrigo falou que não era ele Ele tava do meu lado na cama Mas ele tava do seu lado Então eu não sei o que pode ser, tá ligado? Eu tenho minhas dúvidas até hoje, cara Mario Games, pegadinha Treta de cachorro grande Eita! E eu gol! Aí eu encaro Ai, caralho... Eita, eu dei uma destravada aqui Uma destravada Destravada Peguei esses caras, mano Vê o replay instantâneo na live Caralho, mano Carro gordão é foda Tem hora, mano Eita, porra E o Jovem tá ligado nos carros gordões Pô, Mario Mario jogador Mario pegada Mario jogo Mario pegada Mario jogo Mario jogo 007 E o doutor No Ah, não, aí é foda, hein, Mario Mandou salve pro meu brother O nick dele é o Double Double Gato Esse corno desse... Nossa, essa daí foi boa, hein A live tá legal aqui, né, pena que o Pelé morreu Legal A live tá legal Pega, pega no... Calma, cara, calma, cara, calma, desculpe É, cara, eu tô com a cara lisinha de volta aos tempos do Xbox Pô, o Giovanni aqui de cara lisa O Giovanni aqui de cara lisa não é o Giovanni Não combinou Eu nasci de barba, né É, a gente nasceu de barba, cara, eu lembro dos dois sem barba Mó, 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 mó escroto, né É, a mesma coisa E agora tem barba Então faça a barba completa uma vez por ano e olhe lá, mano Tá Os cabelão que eu achei sentido Eu achei engraçado que a bitola fica grande, cara É, parece que tem a boca do... Parece a boca do Henry Cavill CG, mano É Não fala isso aí, Sundar Que a bitola fica grande, tem gente boa Não me assassina rápido Nossa, agora... Eita, ferro Vai, Pedrinho, cara Aê, olha o empate Pedro, devolve o macaco Pedro, devolve meu gol Olha, caraca, confundi todo mundo ali, hein Quantas pessoas na live aí, cara? Não sei, cara Duas pessoas Salve, foi duas pessoas Bem-vindo ao Zéu do Estúdios Pedro, devolve as visualizações Seu estúdio favorito Foi o Samuka que mandou double catch Caralho, que defesa, hein, cara O que ele mandou? Double catch Meu Deus, cara Que coisa feia O cara fica mandando essas coisas aí, velho Na live, acho que ela... Me dá uns 20 dólares aí, Samuka Violência do caralho Violência do caralho Meu Deus, o Mario Games saiu do gol, mano Fui calculista, mano Violência do caralho É, tem que tomar cuidado Fui calculista, mano Aqui é pica blindada, mano Pica blindada? O famoso pica blindada É, blindada Ah, que blindada Ping bolas? Vai, galerinha Eu tô no meio, hein Uh! Ipc, então Pedro, devolve o macaco Pedro, devolve a bola Chegando, mano Olha o gol! Foda! Nooo, the guy's gonna make goal, mano Vai fazer the goal não, meu amigo Eu sou o desagueirão aqui, rapaz Designer? Não, não Designer não Ah, cara, você é um designer Eu errei a bola, velho Você é um designer Mas eu conheço duas pessoas Que botam no Instagram Que aí não é Ups, quem? Ah, não posso citar nomes ao vivo, né, cara? É foda, cara Eu tenho feito Mas eu não sei quem é É o piiii Olha a defesa Pô, algo suado Algo suado Aqui a dominação de bola É desde criança Puta, não Ai, carai Vamo lá, mano Não, não Fica tranquilo Fica tranquilo Pô, tô dando Fica tranquilo Tô dando uma travada aqui, cara Olha o gol, olha o gol Boa Olha o gol, olha o gol, olha o gol, mano É vitória, é vitória nossa É vitória nossa É vitória nossa Cara, eu não acredito que aconteceu isso ainda O cara até saiu da partida Deu? O Dias Paulo Dias Que noite Caramba Agora será que eu subi pro ouro de novo? Não Isso aqui é gargalos Isso aqui é gargalos Mario Games pegadinha com ping de 232 Pingadinhas Pingadinhas? A garantia Se o coronavírus for feito pelo governo Dorime Lá menor Iterino Ilarino Dorime A menor Vamo buscar mais Vamo buscar mais Vamo buscar mais Busque mais Vamo buscar mais aqui, mano Vitórias Busca mais, mano Busca mais partida Busca mais Por que o Black Dog tem uma estrela? É bicha Caramba Ué, conexão perdida Eu tô no menu, mano Putz Ah, eu também Ainda bem que todo mundo foi perdido Cara, que saudade que eu tenho do meu DeLorean Era do Thiago, cara Não, cara Não Tá mentindo Pô, meus gráficos Ficou mó feio aqui, cara O que que aconteceu? Ficou feio Ficou feio Olha Tá uma bosta Que estranho, cara Administrar inventário Vamo ver o que eu tenho Já consigo construir um DeLorean aqui, mano? Não Acho que tem que pagar pra construir as coisas, bicho Cara, eu não sabia nem que dá pra construir É, a gente ganhou as plantas lá, né? Ah, eu não sabia que o que lá era pra construir Mas tem que se pagar Olha, olha, olha Dá uma olhada Dá uma olhada Dribblei, rapaz Olha o drible Como vem Cadê o Pedrinho pra pegar atrás, mano? Tava aqui Tá escalando pra parede, mano Foi o que ela disse Tá monumental, velho Nossa, eu tô vendo na live, velho Mas você tá com lag, bicho? Sim, cara Caralho Meu Deus O bichão não consegue se mexer, velho Deixa o Giovanni fora do gol, mano Eita porra Meu Deus, logo É só nós, agora É nada, ainda bateu nas bolas aqui, ó Pra vocês fazerem gols Olha lá, fiz gol ali, fiz gol ali, ó Eita porra Olha lá, fiz gol ali, ó Eita porra Mano, olha na live Faz o gol, mano Olha, a bola entrou e saiu, velho Aí é foda Nossa, a live do Giovanni Onde? NOOOOO O que eu fiz? O que eu fiz? O que eu fiz? FTCP, cara Mano Eu fui tirar, eu fui explodir o cara, mano Fica tranquilo, tranquilo Na tela do Giovanni, eu achei A bola entrou no gol É, mano Eu fiz Você tá zoado, hein, mano É o... Caralho Ah, velho Caralho, mano Ah, eu vou deixar aqui, ó Definições padrões, mano Isso daqui Assim que não dá lag O Giovanni tá mexendo nas configurações Então, cara O que eu fiz? Tá parado Fica capaz de eu ser chutado pra fora do jogo Não vai ser chutado, não, cara Não é nada, cara Você tá fazendo muito no jogo Eu tô fazendo muito Olha o meu lag Pelo amor de Deus, velho Pelo amor de Deus Olha, 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 olha 300 ping Olha ele Ai, Chavinho Ai, Chavinho Ai, que bosta Ai, Chavinho Tomamos Tá chegando Vai, Pedrinho Ih, laguei de novo Mas não tem problema Eu bato na bola do mesmo jeito Que eu sou o boladão Sou o boladão? Eu sou o boladão Esses caras Porque a gente tava com lag, mano Esses caras são mó ruim Olha isso, mano Mas você é que é engraçado? Ele jogou quantas partidas? Essa é a segunda, cara Ele jogou três partidas já Pô, eu tô vendo aqui na live A live roda normal É o meu jogo que tá lagando mesmo É o server É o lag switch dos caras, mano Certeza que os caras estão em lag switch, velho Vamos sair, mano Pode ser Vocês estão lagados também? Eu não Eu tô tranquilo, cara Não, então fica tranquilo Fica tranquilo Nem pra gente falar que tá lagado Pra ficar bonito, não O Pedrinho, caralho É esse sim, mano Dá pra virar Dá pra virar Os caras são ruins Só são cagados Porque o cara tava off Porque o Giovanni tava off Tá Carasão, vou ruim, mano Tá ficando bom? Três Acho que tá ficando bom, cara Tá com o bagulho de ping ali do lado, né? Não, não Sumiu agora Ah, voltou Porra Essa partida é miserável Miséria é essas coisas que acontece, velho Esse jogo, maldito Que não era pra tá lagando, mas tá Seu jogo é maldito Ah, puta que pariu, mano O cara Olha lá os caras cagados Do caralho Calma, não, não, não Fica tranquilo Fica tranquilo Eu tô tranquilo, cara Não, cara Fica tranquilo Vou fazer gol lagado mesmo? Mario Games ali, ó Temos Mario Games Eita, nóis Pum Pimba Pimba pra fora Nossa, dá uma... O cara pimbou pra fora Pingar na mão Tá travada Alta latência Alta latência Alta latência Alta latência Alta latência É o Gugu Dá pra virar, mano Dá pra virar Dá, cara É o que você falou Os caras são cagados Os caras não são bons, não Eles são São cagados, mano Vai lá, Pedri Pega o rebote Puta, eu tava sem a câmera da bola Perdi, dá Ó, o cruzamento, hein Ih, é o GC Faz o gol Mario Games Mario Games Mario Games Oxi, fui eu que fiz o jogo Foi eu que fiz o gol Caraca, mano Aí sim Não, fui eu Gostei, pô Gustavo bateu no cara E o cara fez o gol pra você, velho Maravilhoso Ah, vai Mais um, mano Mais um, mais um, hein Olha o empate Garra, garra Tá vindo e tá chegando, hein Garra, garra, pessoal Garra O tigrão do Sucrilhos tem que ficar orgulhoso, mano Eita, não sei o que aconteceu Resultados exponenciais, cara Foi isso que aconteceu Ah, desculpa Nossa Olha o gol Olha o gol Nossa 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 Puta, que pariu, mano O cara fez o gol do contra Na puta, que pariu Cara, eu tô lagado Eu ainda encostei na bola aqui pra mim Eu não sei pra vocês Maior gol contra da história dos gol contras Puta gol bonito, bicho Muito obrigado, muito obrigado Puta gol bonito da porra, mano Nossa Ping está extremamente alto Ah, já era, mano Cagados Agora não dá mais Eu acho que dá, cara Dá sim, cara Temos Se a gente fizer três gols, cagadaço Ah, cara Eu não tenho sorte Porra, velho 50 de ping E o jogo tá todo louco, mano Esse é o Rocket League, cara Boa, bicho Boa Caralho Boa Não, não Fica tranquilo Fica tranquilo Tá vindo e tá chegando, hein, rapaziada Tá vindo e chegando Caraca, o cara passou bonito ali na bola Mano, a gente tem que fazer, mano Mais dois gols Oh, o exponencial Guzanini Ah, não, mano Não, não, tá tranquilo Tá tranquilo, cara Tá tranquilo Oh, shit, mano Ih, shit, negro Cachorro Cachorro preto não era rápido o suficiente Não, cara Porra, 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 porra Distracionou as patas traseiras ali na hora de Não, não Fica tranquilo Dá pra ganhar Não Não Acho difícil Nunca diga nunca Gente Gente, é exponencial O jogo vai fazer um gol que vale cinco O jogo vai falar O seu time O time adversário foi excluído por hacker Nossa, que time era maravilhoso O time adversário saiu Ganhemos Vencedor, laranja Laranja é cor de perdedor Eles o venceram, cara Eles o venceram Eles o aproveitaram do lag do Giovanni É verdade Ó Vamos de novo Procura aí, mano Mais uma vez Procura aí Agora seu ping estabilizou aí Esperamos que sim Tá bacana seu ping aí, cara Aí, vamos lá Vamos lá Quem vai? Ah, nada Ó, meu ping gigantesco, velho Caralho Fudeu Ou tá normal Acho que tá normal, hein Mas tá com o lag? Parece que tá normal Por enquanto Vamos ver Vamos ver Não fala nada Porque senão o jogo vai te ouvir, mano Mario Game Me pegada Ih, laguei Gossuado Caralho Tô bonita, velho Era o que o fim Devia ter feito No episódio 8 Do Star Wars Ó Estamos jogando Contra o Russo Albino Ih, foi mal, mano A garantia Legal Eita, ferro Nossa senhora Nossa senhora Não, velho Olha o que eu fiz, mano Deus, quando é Ficou os caras Eu não Ficou o tempo, mano Infelizmente, cara Puta Que pariu Tá Você sabe que não foi de propósito Que eu não consegui Olha o gol Tipo, tipo Ihhh Noo Ah Tá Sacanagem, mano Ainda Eu falo, mano Que não é pra gente perder O jogo faz a gente perder De todo jeito, mano Vamos voltar Vamos voltar Vai lá, Pedrinho Pega essa bola, mano Terrível Não pode Você não bota esse preço Que tá na asfalto É, essas malditas lendas de futebol aí Que amaldiçoam o coração dos jovens, cara E a Mario Games Tirado Tá tirado Tá tirado Vai que eu vou pro meio Puta, tá sem turbo aqui, velho Code and Calculator, mano Essa tirada foi graças ao Gugu do Himalaia Ota Gugu do Himalaia? Meu Deus O cara empolgou o nome Gugu Gugu Liberato Dormindo, legal Dormindo, legal Oh, no Oh, luck Vamos, gostamos, gostamos Ai, na rua, que mal Deu uma bimbada na bola ali, forte, hein, galera Olha o gol, olha o gol Pedrinho, Pedro Nossa, não tinha, não tava lá pra receber Passou muito perto, galerinha Passou muito perto Ó, tô um pouquinho lagadinho, hein Tá lagadinho? Vai, Black Cachorro Muito bom, muito bom, muito bom Gostamos O senhor é um mito Russo albino Russo albino Russo albino, cara Imagina um russo Eu fico imaginando um russo humano, velho Meu Deus, que horror Celso urso humano É, tem várias coisas, é o russo humano Eu sei que quando o cara falava russo humano, eu ficava mais dando humano russo Caralho, esse prefeito aí Ah, mano, esses caras, os caras é muito cagados fazer gol em dois minutos Jogando chitou a bola em mim Eu? Ó, vai os três em cima da bola, os caras é cagados Eu tava, eu tava no lugar errado, cara Na hora errada Puta, foi mal, cara Não Era essa merda aí que roubou por cima, mano Eita ferro, foi todo mundo pra cima Não, vai por cima E a bola foi, nossa, o cara pegou no alto Dribblei um Puta, como que não me bate essa bola, man Tá tirado, fica tranquilo, fica tranquilo Vai, Black Ó, 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 ó Ó o Bombardino Tá mais não, o cara cortou, velho Tô a bola Eita, eita, eita Pô, o jogo não me deu defesa, velho Fiquei bravo Tá boladão, nego Boladão Garantia Ah, tá de sacanagem, de caralho Ô, mano, quando o jogo não quer, o jogo não quer, mano Sempre falei isso, tá ligado E isso sempre se prova em realidade Ah, é verdade Eita Nossa, eu pulei um segundo depois Passou Não, mas Ó lá, ó lá, mano Eu pulei ali, ó Eu cheguei no drift ali Cheguei no driftado ali, mano Nossa, eu tô lagadinho Tô lagadinho Percebe-se De bunda, cara Eita, que Ah, velho A gente não é mais coach, ele calcula Gol cagado, velho Não é culpa nossa, é culpa do jogo Mas é, mano A gente já viu que é culpa do player Nunca é culpa do Caralho, gozaço Eita Ah, esse goleiro, mano Eu ia explodir ele aqui, mano Tô cansado Ai, Chavinho Ai, meu Deus Nenhum de nós tem coragem de falar assim Essa em live Ainda mais em live Vai, Mario Games, caralho Putz Putz Porra, galerinha, faz Segundo Ai, Chavinho Ai, Chavinho Que jogo gostoso, cara Ai, ai Você tem coragem, né Aqui é um jogo, né Se a gente fizer mais um gol agora Se cair no chão, não Don't let it down Poético A poesia Legal Ah, cara Agora eu não sou mais ouro, mano Peraí, senhores Eu vou pegar uma coesinha na cozinha ali, mano Comida Pega na minha Não, não, comida não, mano Minha Pomadinha Beleza, cara Peraí que eu vou dar uma amarrada aqui no cabinho Que susto, velho Porra Acho que eu queria dar uma mamada Exatamente Cara, hein Meu Deus O computador do PS4 vibrando Hum Hum Eita, fera Vibra não, mano Vibra não Caraca, meu jogo crashou Pula Ai não, hein, bicho Peraí, vamos reabrir Vamos reabrir Fiquem tranquilos Ainda bem que não é igual a live do PS4 Porque esse jogo crasha já era live, mano É, e jogo Infelizmente ainda crasha No PlayStation 4 Não, 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 não crasha Muito raro acontecer Mas acontece Muito raro Jogo travar No PlayStation 4 Cara, se eu já vi Eu não tenho o Play 4 Não é tão raro assim Parananananana Eu acho que aqui no Xbox Mano, travou poucas vezes aqui Que eu tenha jogado Ah, cara O jogo, uma hora ou outra Vai travar, mano É a lei da natureza É que eu tô É que eu tô comprando mais Aqueles jogos em mim Tá ligado? Aí não trava tanto Uma vez o Giovanni travou Na casa dele A gente tá jogando O jogo digital lá Travou no 360 dele Ah, trava No 360 travava mesmo Trava até hoje A gente ficou mó puto De caralho Bagulho de De tal Tá travando, pô Não tem aquilo É mídia, caralho Procura a partir daí, mano Peraí que eu tô voltando, cara A hora que puder convidar o senhor Pra jogar Que pegadinha Onde que eu construo As minhas As minhas plantas, mano Quer ouvir um bagulho pesado, cara Enquanto eu não retorno ao jogo O quê? Brincando Você pode dizer tudo, cara Até a verdade Então você é um cara do mal Um brincalhão do mal Todos somos, cara Seu brincalhão Eu sou um brincalhão Ah, tudo compra com cash nesse jogo Então, né, velho Chato isso daí Tá abrindo aqui o Rocket League Não, não Fica tranquilo Fica em paz, meu amigo Não, não Fica tranquilo Fica tranquilo Estamos de volta Oi Abri o jogo aí, bicho Cara Tá carregado aqui Tá entrando na tela cheia Grande aqui Tela quente Da segunda-feira De pijama De pijama? Por que é de pijama? Você sabe, cara Você sabe, meu amigo Você sabe A hora que Puder convidar A senhora Não sei, cara Deixa eu ver aqui Você já Entrou na tela Do OBS Tá filmando Ainda não entrou Bom, pelo menos Não entrou Ai, já vi Não, não É o macaco Que o Pedro roubou Porra Ô, Pedro Devolve o macaco Eu planejei isso Durante cinco minutos Pedro Devolve o macaco Será que dá Pra colocar na live Dá Põe aí no bot Que toca aí Que Pedro Devolve o macaco Oi Larissa Tá vendo a live Oi Larissa Boa minha rainha Não é Letícia Não, cara Quer me fuder Não, isso é um meme Do Mario Games Ah, o Mario Games Porra, é foda Tô cansado pra cara Como é que é? O Pedrinho lembra de Corr Se é Larissa ou Letícia Que o Mario Games Tá lá falando no chat Com a menina lá Desculpa Larissa Oi Letícia Desculpa Larissa Eu vou pegar o link aqui Os caras estão me fazendo Aceitar o contrato Aqui de novo Vamos aceitar Vocês estão olhando O chat aí da live? Cara, eu tô vendo Não tocou nada aqui Eu não consigo ouvir Não? Cara, eu nem tô olhando O site da live não Estou de volta Senhoras Pode convidar Pode procurar partidas? Pode, cara Ih, eu não posso Não, mentira Eu posso nem Procuro as portas Coisas agora Cadê a porra do Joao Que tá aí já Foi mal, bicho Não viu teu carro, caralho Cadê a porra do Joao? Mano, tu tem o Morty Em cima do É a porra do Joao De Translúcio Ora, ora, ora Ora, se não é o puto Do Translúcio Se não é o puto Do Joao Ah, é bom demais, cara Bundinha Que porra é essa, véi? Ora, ora, ora Se não é o puto Do Joao Aí, ó Agora tamo de volta, hein Em alto estilo Tava respondendo mensagem Foi mal, cara Tô chegando aqui, cara O cara que fica namorandinho Jogando Tô respondendo As minhas amizades Os grupos De vários tipos De conteúdo Torrent proibido Chamado Assistir Tenet de novo Em 1080p Foga, tá ligado? Eita, existe isso já, cara? Não, cara A versão do Tenet Ainda estão de cinema Infelizmente Pega o pai aqui Que eu dei Bum Ó o Cruze Não, não foi Perdão, meus amigos Aquele carro Cruze Ele está falando aí Faz o Cruze Que eu faço o gol É pro parceiro Faz o gol Ó o gol lá Gozar Não foi, cara Não foi Ó o meu local Suado aqui Uh, rapaz Eu sou muito bom Então, eu tô um pouquinho lagado Mas vocês também estão agora É o servidor Como é que o senhor sabe Que eu estou lagado? Cara, tá aparecendo aqui pra mim O senhor é muito inteligente, cara Procede essas informações? De você ser inteligente Talvez não Não, de você estar lagado É, se tem, cara Eu estou com um pouquinho de... Deve ser servidor mexicano Dodeio servidor... Ai! Por causa de um centímetro, mano Se os caras descobrirem Que a gente é brasileiro Eles vão chamar a gente de macaco Os caras vão falar Que a gente é... Aquela palavra feia Pedro, devolve o macaco Pedro Eu acho mais engraçado Porque a gente chama o Pedrinho de Pedrinho Aí eu esqueço que o nome dele é Pedro, mano Quando eu lembro que é Pedro Eu fico, caralho, real Devolve o macaco Devolve o macaco Olha, ele botou no... Bom demais Cortador de bola Foi mal, bicho Existe um termo pra isso Chamado cortador de bola? Isso mesmo, cara Muito bom, cara Parabéns Olha o golaço de novo Mario Games pegadinha Tira daí Cara, eu estou todo lagado Vocês estão lagados também? Não, agora passou Que coisa agora que eu tenho na minha vida É... Destruição em massa Destruição em massa Da população e do sistema governamental brasileiro Eita ferro Então foi você que criou o Covid? Não, talvez não Não, você ia botar o seu próprio nome na doença, né? Voltei pra devolver o macaco Zaninavírus Zaninavírus é um puta nome de vírus piquem, cara Não é, cara? Zaninavírus O cara pegou meu sobrenome Transformou em um verbo feminino aí Não sei se isso existe E falou vírus Não, cara O cara é um... É Nossa, então... Um fã de Breaking Bad nato Então o seu... Seu sobrenome é neutro Gustavo Olha esse gol Hein, Gustavo O seu sobrenome é neutro? Meu nome... Não, não... Vem falar de pronome neutro, não Não é Zanino nem Zanina? Vai tomar na minha fuga Dorime Dorime, cara Dorime Esperino lá, Merina Dorime Cara Estou cansado Trabalhei muito hoje, cara Estou lá em Santa Mar Trabalhando Lá pra cliente Dá lá o barulho Gravou o vídeo do Tannet, cara Não gravei o vídeo do Tannet, cara Foi mal, cara Putz, cara Nem dá pra você gravar agora Porque nós estamos se divertindo um pouco Aí, pra quem não sabe O pessoal que está assistindo a live aí Deve ter umas duas pessoas Não sei se é a Larissa Larissa, beijão E outras pessoas aí A gente está com parceria aí Com a A2 Filmes aí Se vocês tiverem ouvido Que mané Parceria O que? Parceria Ah, Nerata Estou assistindo a live aqui Parceria Ah, injusti Pra nós assistir aí Eles fazem isso com todo mundo Que tem um canal no YouTube De filme Falando nisso Eu não sei Que filme que é aquele Que o Léo falou Que ia passar pra gente Você falou pra Letícia Já, Giovanni? Deve ser o do Machete Ah, o do Machete não Brincadeira Pode mandar Não, então Teve um cara Teve um cara Que comentou lá Na nossa publicação No Instagram Qual o pior filme Que você gastou Seu dinheiro lá Lembra? Do Pica-Pau Ai, meu dinheirinho Aí o cara falou Graças a Deus Eu não gastei As bombas que eu vi Foi tudo de cabine De imprensa Muito foda, hein? Ai, muito foda Ah, se eu ver Machete de cabine De imprensa Eu vejo Meu Deus Meu pai comprava CD de pirata Pra ver machete Vai que eu chuto Ih, rapaz Ih, rapaz Nossa, cara Eu tô lagando isso Sabe o que é pior, cara? Não é lagar o jogo O que? É lagar a vida, mano Ai, deixa que ser foda, velho A gente tá ganhando de 3 a 0, velho Ganhamos Perdemos Ganhamos, cara Ô, bicho Ô, bicho, gente Tem que ganhar mais uma partida Pra voltar pro ouro, hein? Ah, não sou mais eu Que chamo as partidas Que triste É, estou chamando Quem é que chama? Sou eu? Sou eu Partida? Cadê você? Agora o Pedrinho Caralho Tô com uma piada de tiozão Hoje na garganta Tem umas piada de tio Que é boa pra c... Pô, só tô eu assistindo a live, velho Não, cara Eu tô também Provavelmente Perfeito Vou jogar mais umas duas aí E vou deixar assim Vai dormir, meu bro? Vai sair, mano? Eita, essa tá lagada pra vocês também Se você dorme Você errou em ser adulto No século 21 Nossa, tá muito lagado Pra mim essa, velho Pra mim também, velho Pra mim eu bati na bola Eu tô tomei uns hits do nada aí, mano Eu acho que é lag, hein? Preciso ver a live Pra ver o Giovanni sem barba, mano Preciso ver Ué, você me viu ontem, cara É verdade, cara E você vê todos os vídeos que eu faço? É verdade É a máscara Da Viby Cara, eu vou te falar que Eu acho máscara algumas mais estilosas Eu acho um pano esdruxo Foi com você, Giovanni Que a gente viu um cara Com o quê? Ah, com a máscara no nariz lá Tudo tortão É, que era o nariz a máscara do cara Ah, o cara que era com a barba de máscara, né, mano? Que era uma boca a máscara do cara É Caralho Muito bizarro, cara A gente veio no cara de longe Caralho O que tem na cara desse cara, velho? Aí a máscara do cara era um... Eu acho da hora Aquela máscara do Rolling Stones, cara Que é aquela língua pra fora Eu acho muito bravo, velho Acho muito da hora Rezar aquilo, né? Meu pai deve ter uma dessa É que ele não... Eu não comprei Por que eu não compro o máscara de seis pontos? Pra mim, máscara é 1,50 no MAST Vai, Mario Games O cara paga só 1,50 no... Eita, porra Tá bravo comigo, cara? Não, porra O cara vai... O cara vai, Mario Games Filho da puta Vamos lá, cara Vamos lá Tá muito lagado, cara Meu Deus, que é isso, velho? Não, eu... Aí, eu vou abrir um bolão aqui, hein Quando vocês acham que o Corona Vai ser extinguido da humanidade Fevereiro Não abre bolão, não Eu nunca ganhei bolão na minha vida Eu acho que vai ser em Março, velho É, por aí É, por aí É, por aí Eu acho que vai ser em Junho Bolão número 2 Isso é natureza, enviar o Corona 2.0 Aí você vai tomar no meio do seu... Que eu quero sair sem pano na cara Pano esdruxo Esqueceu de botar o esdruxo Mano, esses caras tão tentando manobrar o que com a bola aí em meia hora, velho? Tô esperando ver o que acontece, não acontece nada Nossa, esses caras tão dando rézinha segurando a embreagem Nossa, olha o gol contra Não, mano, não vai ser contra não Já foi, mano Vai ser contra não, porque eu não consegui impedir Foi lag, cara Verdão, Pedro Não, é, tá muito lag de fato Pra todos nós Sim, ó Deixa eu apertar o botão aqui Não vai, não tá funcionando Aí, ia funcionar Todos nós Nossa, todos nós estamos no vermelho Eita, lasqueira Não dá, velho A gente tá muito lagado, mano Lagadas de esdruxas Quem é que votou para desistir? Eu Tá muito lag, cara Também votei, então Eu quero servidores a BR Pô, é sempre que você procura as partidas, cara Será que o senhor não tá configurado pra pegar servidor do México? Não, tá É o seguinte, Pedrinho Se você for mexicano Não me xingue de marcar Não me xinga no jogo, mano Mexicano também ia xingar os outros no jogo, mano Não, eles xingam porque os brasileiros vêm e falam aposta Se o senhor não encheu o saco deles Se o senhor não falar nada, eles não falam nada Tá com gosto de suar da bola aí A verdade é que latino-americano não xinga pra caralho O brasileiro ganha o jogo Ao invés de ele ficar na dele, não Ele tem que ficar GG, easy, seus lixos Trouxa Aí depois o mexicano xinga o cara de macaco E é banido O mexicano tá certo, cara O mexicano Ele só está se defendendo O único bagulho que eu aceito, cara É no Dark Souls, os caras mandarem um hit e curtir Eu acho que isso daí, eu acho que isso daí é questão de É foda pra o nosso cara que mamar no Dark Souls Caralho, bicho No PVP, cara, os mamaestos lá Olha o gol Olha o gol Nossa, mano Mano, o cara fica parado, ele faz a defesa Que podre Votem para desistir, senhores Podrão Tá muito podre essa porção Tem, tem, tem Vota a rendição aí, mano Não, 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 mano Não, não Vou na honra Não tem honra, cara A gente tá num buraco de desonra Tem honra, cara É, vota pra... A gente tá todo lagado, cara O Giovanni pega aí o... Manda o Ghost Tipo, o Guçoado Pra ver se melhora Que comigo não tava bom também Ai Nossa Nossa, o que aconteceu ali? O que aconteceu ali? Foi raque? Foi raque? Foi raque? O que que aconteceu, bicho? O que que aconteceu? Eu vi O cara tá... A bola bateu em... Nossa, foi feio O que que aconteceu? O que que aconteceu? O maluco O Pedinho jogou a bola, mano A bola passou por cima do cara Ela bateu no nada Numa hitbox invisível e voltou É porque é o lag, cara É o lag Eu juro... Cara, eu juro... Não foi a bola que eu passei reto ali, não? Eu juro pela unha do meu dedão, cara Olha, se eu tô mentindo Que ela nasce encravada amanhã Amém Oxe, credo Não, dói pra porra, mano Então, cara Mas pelo menos vocês sabem que eu tô falando a verdade Porque ninguém deseja essa dor pra ninguém O Pedrinho vai operar o dedo aí, cara Eu vou operar na cesta Você vai operar por que seu dedo, mano? Por uma encravada que a mulher não soube Caralho, que filha da puta Tá bem que eu tiro minhas minhas encravadas Eu não consigo Eu não tenho essa habilidade Porque você tem 16 anos, velho, né, cara De cortar seu dedo fora pra sobreviver, não? Sobe tenso daí depois dos 18 anos, cara O que? Unha encravada? A habilidade de tirar a unha encravada Depois dos 18, cara Faz 3 anos que eu tiro a unha encravada Eu nunca fui tão feliz Nossa, é muito lag, velho É o lag, é o lag, né? É o lag O cara falando lag desde o Combat Charming É muito lag É muito lag, é muito lag E é o jogo, velho Porque a live roda aqui, ó De boa, velho 2 mil, 3 mil bits, velho Mãe Essa merda nesse jogo Isso, Nilda Ó, convida Vai pro menu aí Você é mexicano, Pedrinho Sempre soube Não, cara O seu sombreiro não mente Calma aí que eu só tenho que dar um jeito de sair da partida Pedro, devolve o macaco Como que eu saio, cara? Tô com uma raiva, bicho Como que saio? Ah, pra sair da party? É Cara, não sei, velho Será que eu vou ter que iniciar o... Pedro, devolve o macaco Pedro, devolve o macaco Tira a música Vai dar a strike Não fui eu que coloquei não, cara Quem foi? Ó, agora o... O Gussoado é o host, hein, bicho Pera aí Pera eu voltar aí, cara Vai dar a salve pra mim, é? Que graça Ô, bicho Ô, lô Você... Você é o host, convido o Pedrinho aí Você vai fechar a live, cara? Não, convido o Pedrinho aí Você vai fechar a live? Não, cara Convido o Pedrinho Tá, tá Eu vou chamar Não, vou fechar a live, cara Você vai fechar a live? Você vai sair? Não Cadê o Pedrinho? Eu tô aqui, cara Você pode virar Chega aí Ei, Pedrinho, no grupo Eu só vou sair daqui Como se for umas 11h40 Eu vou deitar Mais ou menos Procura o jogo aí Competitivo Tá bom, cara Será que o senhor manda? O outro não é legal, cara Tem um cara muito bonito Joga o Rocket League Joga mesmo? Joga, tá jogando Olha só, cara Olha só, que legal Manda salve pelo meu brother Vejamim O senhor gosta de O senhor gosta de Diablar O senhor gosta de Diablar Ele habla Quem que vai pra bola? Eu vou, eu vou É, parece que tá bom Parece bom É, tá melhor já Pedrinho, o que você fez, mano? O que? Não sei Fique perguntando Eu também sei Cara, eu só passei direto Nossa, o Mario Games voou, hein? Quase que eu peguei Em vez O Giovanni voou, cara De Giovanni pegadinhas Isso mesmo Sou eu Tirei Aí, agora estamos de volta, hein? Como assim estamos de volta? Estamos sem lag, cara Estamos sem lag Nossa, esse day for go é aquela sacanagem Road needs Mario Games pegadinha Puta, eu acho que esse day, hein, mano Não, não, fica tranquilo Fica tranquilo Não, não, pô Fica tranquilo Eu tô tranquilo Porque é isso, cara Não, você está estressado É, pode ser também Você já viu tratamento de choque? Esse time é da hora, hein, velho É, que os caras falam que o Adonzer tá puto Ele nem tá pronto Aí ele fica puto É Mano, o Games é um puta goleiro, hein, mano O goleiro é barrigão, né, cara? Grande Gordo O Giovanni deve ser o mais magro daqui Só que tem o Juiz Gustavo Quantos quilos vocês têm? Eu tô alcançando ele, mano Não, o Gustavo é mais magro do que eu Emagreci Mentira, ainda sou mais gordo que ele Estou agora com 80 quilos 500 gramas Quanto de altura você tem, cara? Eu devo ter mais do que 80 quilos já, cara Quanto você tem de altura, bicho? Eu tenho 1,80 Gustavo, acho que tem 1,65 1,63 1,63? E caralho Eu tenho 75 quilos, cara E caralho E caralho E caralho Eu tenho a altura do Wolverine nos quadrinhos, pô E caralho E caralho Você não misou, não Mas não é tão baixo, cara E caralho Ah, eu nem ligo mais, não, cara Quando fica adulto, você vê que porta é o dinheiro, cara O Gustavo fica... Exatamente O Gustavo grava o vídeo lá no canal dele e ele fala Vocês só sabem falar, seu gordo Seu cuzão Seu maleia Seu maleia Seu maleia Me dá uns 100 dólares aí Me dá uns 100 dólares Me dá uns 100 dólares E aí eu fico sem dinheiro Ele fala isso mesmo, cara Ele fala, cara O Mario Games fala isso daí mesmo, cara Me dá uns 100 dólares Antes que o dólar caia E eu fico sem dinheiro Pô, se alguém dá uns 100 dólares pra ele hoje Pô, se alguém deu uns 100 dólares pra ele naquela época Hoje ele tem 500, cara E 560, bola Resultado Se der uns 100 dólares pra ele naquela época, mano Eu vou ficar muito puto, velho Por quê? Tadinho, cara Você não quer 100 dólares também? Por quê? Eu não tenho o quê? Você não quer 100 dólares também? É, só que... Então Bom Ora, ora Se não é o puto do hipócrita Olha onde a gente Se não é o puto do transmissão Um dia vai chegar um protagonista de série mais puxa que o caô, velho Já existe, cara Chama Ned Stark Chora mais Ah Isso aí eu devo concordar O Ned Stark é foda Tem o Walter White, cara É que você não assistiu Breaking Bad Não, o Walter White não é tão foda quanto É muito mais, cara Se não, cara Lógico que é, cara Ele não chama os caras de babaca o tempo inteiro, pô Não, cara Ele não precisa Ele não precisa, cara Ele não precisa chamar ninguém de babaca É só ele olhar pra você que você já sabe que ele é o cara que bate na porta É, é só ele olhar pra ver se... Bate uma mangueira aí Ele é o cara que bate na porta, cara Chupa essa Não, o cara que bate na porta é o Butcher Ele é o cara que bate na porta Nunca bateu na porta Mas como não? O nome do episódio 9 lá é Batendo na porta É mesmo? Mas só tem oito episódios na segunda temporada A partida da primeira Seus babocos Aqui é pra fazer... Neste canal, nós boicotamos o canal do Diego Gamers Nossa, achei que era boa O pai do Diego Gamers, viu? O pai do Diego Gamers é filho da puta, cara Ele quer se aproveitar da criança Se ele tivesse interessado Grazita pro Diego Gamers Se ele tivesse interessado em ajudar o garoto Ele postava gameplay e não vídeo de filme pirata lá Como assistir filme grátis Você é louco Como que é assistir filme grátis que eu quero saber? Ah, vê lá o vídeo dele, cara Nossa, impossível Vocês viram essa bola, velho? Eu vi a bola dentro do gol, mano Já tava até saindo do gol já, velho Caralho Eu queria dormir vencendo uma, pelo menos, cara Isso é ruim, mano Olha o carro do cara, cara Caras Olha o carro do caras Diego Gamers Santos Digo Gamers Corinthians Que bosta Ô bicho Oi Vai jogar mais? É verdade, eu sou líder, né? Sim, cara Jogar meu bro Mais uma Mais uma Mais uma Eu estou com sono, cara Diego Gênesis É, tá procurando, tá procurando, eu acho a partida, hein? Sim Ih, deu erro aqui pra mim Ih, também, aqui também deu erro Eu acho que eu fui pro... Acho que todos vamos pro menu Sim Conexão perdida A partida foi concluída Vamos jogar mais uma, então, antes de fechar a live? Vamos jogar mais uma, então, antes de fechar a live? Tem que jogar até ganhar, cara Até ganhar antes de fechar a live Se é louco, tô destruído hoje, tô moído Curando partidas Eu acho que tá procurando, hein? Ah, é, achou Valeu, vamo lá Valeu, vamo lá Ah, tá procurando, hein? Ah, é, achou Valeu, vamo lá 2 1 Go Vai Tem um novo meme na internet aí É, os caras sabem voimodes igual, né, véi É, véi Olha o gol Não, mas os caras não sabem jogar Eles podem saber, tá ligado? É Tem um meme na internet aqui lá O homem só tem 4 estados de espírito É Agir como um gangsta Eita Agir como um gangsta Não sei se vocês viram esse meme aí Agir como um gangsta Festejar com os rapazes Ser gado E Thor Qual que é o último? Thor É o Lu? Um Lu? Não ouviu não? Não Thor, Thor, Thor Ah, tá Agora foi, cara Uma parada de um Lu aí É um Lu? É um Lu? Um Lu? Um Lu? Aí os caras fizeram a versão do Metal Gear, eu quase chorei Nossa Senhora Pesado, cara Sabe o que é pesado, né Essa defesa aqui, ó Do Mario Games Dá 100 dólares pra mim, vai Dá 100 dólares aí, por favor Me dá uns 100 dólares Me dá uns 100 dólares aí O pessoal da Live O pessoal da Live não sabe Quer mais game? A gente vai dar um Hot Wheels Faz o gol com o Zanini Oh meu Deus Puta merda Olha lá a bola voltando pro gol Eu tô aqui, cara Na nossa defesa Eu tô aqui, cara Na nossa defesa Droga, eu não estou mais aqui Droga, eu Brian Droga, eu Brian Ah, meu Liri, tô aqui, ó Pim brim 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 O cara defende até de re Que bonito Que bonito Olha só que alegria Meu Deus Foi tudo friamente calculado A gente tem que ganhar a saideira Rapazes Vamos ganhar, confia A sorte está do nosso lado Nós estamos Fedidos Ferrados Cara Cruzei, cruzei Eu fiquei na dúvida entre falar Ferrados ou fodidos É tipo injeção de linguiça Olha, se isso for injeção de linguiça Eu quero muita linguiça Nossa, eu estou lagado, hein, pessoal Essa música aí é maneirão, hein Olha o gozaço Adolfi, Adolfi É bem assim Ih, deu ruim Nossa 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 Look is on our side Me ajuda com essa defesa aqui Oh, yes, the negotiator The negotiator Engruçado quando eu cheguei a algum lugar Oh, yes Pô, se o cara fala assim Você estava fodido, cara Eu não enviou Sem... Sem... Não enviou? Não, estou pensando em como explicar Justamente para não ter a resposta que a gente não quer Ah, cara Não tem espaço aí Por enquanto No futuro, sim Futuro, futuro Oh, my God Johnny, você está brincando de ir Não, cara Eu estava tentando me ajeitar Faz 15 dias já Estava todo troncho ali The fighter Opa Está vindo E está chegando A gente tem que ganhar O cara chama Enzo Taki Está punindo Ih Ih, a puta Olha a jogada O lance é perigoso O lance é... Ah, eu não pulei Porque eu achei que... Oh, no, man Oh, no, man O lance foi perigoso Sabe o que está faltando Nessa partida, pessoal? Tiago voando Os nossos gozaços Hum Por que a gente continuou Falando em groselha Pra car... Sim, cara Por isso que a live é maneira, mano Sim, sim Sempre vai ter grosela Eita, nois Eita, nois Não vou defender, cara Ela não está indo pro gol Parede Puta Puta Que engraçado Pô, quem bateu em mim, velho? Pula essa porra aí Pra não ver que ele... Ah lá Olha o Blackboard A culpa é sua Merdeiro Merdeiro Esse é o famoso lixo Não Que ofensa Nossa Por lixo Aí não, hein, cara Muito agressivo, cara Muito agressivo Eu fico brabo, mano Ah, cara A gente não sobra nem pra ninguém Hoje em dia A gente já zoou tanta gente Que não está mais sobrando Nem pra nós mesmos, cara Exatamente É, bicho É, bicho Oh, meu Deus Tá caindo no chão É pro chão A gente não conseguiu fazer Mais uma aí, vai Agora a vitória vem, né, caras Que horas são, cara? 23 e 32 Não, dá, dá Dá play, dá play, dá play Não é tu que dá play, cara É verdade É mesmo É mesmo, é Eu acho que hoje nós não estamos dando sorte Pedro, devolve vitória A culpa é sempre do Pedro A culpa é sempre do Pedro É porque é você que... Tipo, hoje eu recebi um negócio Que é... Minha vida é ruim Pedro, que me dá uma depilição Pedro, devolve alegria Pedro Pedro Pedro, devolve o jogo Você não pode nem falar mais pro Pedro Devolver Você não pode ser talarico, hein, cara Por quê? Senão os caras vão jogar Pedro, devolve minha mina Pedro, devolve minha mina Pô, eu tava vendo o corte do Poderosíssimo Ninja lá O bicho é brabo, né? Os talaricos vão mudar o mundo Ele falou que os talaricos vão mudar o mundo Por quê, velho? Porque o talarico... Ele falou várias coisas Ele falou, ah, não sei o quê Se você é um cara que, né Não trata a sua mina igual uma raia Não sei o quê Você merece levar a talaricagem Aí depois ele falou Não, é porque o talarico Ele vai mostrar pra você Que esse cara não é seu amigo E essa minha não vai construir o bagulho com você É, rapaz, olha só Porque, entendeu? Lá na frente Você ia estar se morto fodido Com o filho, com ela, pá Aí ele mostra que esse cara não é pra ser seu amigo E essa minha não é sua mina E eu mostro pra ela lá, mano Reflexão E ele tá certo, tá ligado? Reflitam É verdade O cara não é seu amigo E a mina não merece ser sua mina E o cara merece ser um ninja Olha o gol! Pedro, devolve os gols Olha, voltou, cara Voltou A gente pediu, você trouxe Pedro, devolve a vitória Pedro, devolve a vitória Eu não sequestrei nenhuma Para que eu saiba, velho Só o macaco, né? Pedro, devolve o macaco Pedro, devolve o macaco Tem um macaco, velho Agora eu sei Tem um macaco Agora eu sei O macaco tem um macaco E um chimpanzé Vocês manjam? Eu manjo, eu manjo Cara, o chimpanzé É uma raça de macaco, não é? Não, é que o macaco O macaco tem caldo O chimpanzé não Olha só, cara É, rapaz Mas o chimpanzé Não é uma raça de macaco? Não, cara Mas... O chimpanzé Eu sei da calda Eu acho que chimpanzé é chimpanzé Mas calma aí Explica de novo Ele é tanto que ele é mais humanoide, né? Chimpanzé Ele é mais humanoide, né? Eu falei que... A diferença é porque o... O chimpanzé, ele tem... Não tem caldo E o macaco tem calda, né? Caralho, não sabia Não Chimpanzé Não é parte dos macacos Tem que ser paíra dos chimpanzés Gorila tem calda? Gorila não, cara Nossa, ia ser muito escoço Então, nem todos os macacos tem calda, cara Não, mas gorila é gorila, pô Olha só Eu sou refutado Gorila é gorila, pô Opa, a gente saia com a vitória Olha que legal Fala gorila, eu lembro do zelador animal, velho Aquele filme é muito bom, cara Aquele gorila é muito legal, cara Nossa, aquele filme é ótimo, cara Aquele filme é muito bom Porra, Black Dog Porra, cara Caralho, aquela sequência do gorila na van e no bar é perfeita É Eu poderia ter assistido uma sequência melhor em algum time da minha vida Do que o gorila no van Eita, nois Caraca Pedro, olha o golaço Nossa, como que eu não acertei esse cara, velho Você acertou, velho Não, cara, eu não acertei Acertei não, cara Não, tem o Black Dog aí no meu lugar Tem Mario Games também no meio de campo aqui, ó Pra fazer o corte de bola Cortes do Flo Cortes do Flo Olha o gol Muito bom, mano Muito bom A saideira A saideira deu certo Caralho, maluco Vou deitar na cama hoje e não vou nem ver, mano Vai deitar o macaco na cama? Você dorme com o olho fechado, cara Não, mano Eu digo, tipo, vou capotar, mano O macaco fumando um cigarro Caralho, macaco, macaco 47 fumando um charuto Macaco 47 Macaco 47 Aí ele atira e aperta o gatilho, a arma faz Pô Os cara podiam meter essa lá no Valorante Os cara fizeram a skin de dragão Faz a skin do macaco Pedro, devolve o macaco Fico imaginando o cara que roubou o macaco desse cara, mano Que louco Olha o gol Meu Deus do céu Roubaram o animal de ultimação Droga Errou Mas o macaco não é um animal de ultimação Eu só roubei porque Roubaram o macaco Mano, sabe que É, o Richard Jasmussen deve ter um macaco De filhote doméstico Ele tem um sub de estimação, cara Um macaco doméstico Eu acho que isso daí é o maior perigo Ter chimpanzé doméstico Será, mano? Por que? Que ele vai bater em você com o osso Não, ele vai te matar Com o osso No Animal Planet tinha Não, com o osso não Porque na 2001, né, cara Pô, eu acho o maior legal Aqueles macacos Que era só Dedicado a mostrar Pessoas que morriam Por chimpanzé Caralho 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 Tem quanta Tem patifada pra caralho Não, mas é aquele negócio, né Bicho, o avião Só vira notícia Quando cai, pô Mas aí, mano Você não vê gato matar Ô, mas tem uns arranhão De gato aí Que dá pau, velho Na cara Gato rar a cara Do dono O bagulho é tenso, velho Cachorros Então acho que dá hora De fechar a live 23 e 40 Pau na cara Falou aí, pessoalzinha da live Valeu a participação Zelda Studios aí Com vocês pra sempre Falou a todos aí É o Zelda Gaming Tamo off já, velho Zelda Gaming Ah, valeu, cara Quer dizer Eu não sei Tava com zero KBP Tipo Até a gente Nossa Tava com zero